Bom, vamos lá, vou jogar um pouquinho de mercenários, desse eu ainda tô aquecido, hein? Bom, aqui eu consegui um S++ com a EIDA! Eu não quero morrer com esse golpe, eu me churuca não. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bom, 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 vamos lá! Mercenários é muito relaxante. Será que ele morreu? O que é que ele morreu? Tchau. Tchau. Puta, eu já vi que ele estava aqui. Tchau. 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 Ai, cacete que bom. Não, eu estou muito perto do fim para morrer, mano. Não, eu estou muito perto do fim. 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 Mano, eu vou fechar com o combo 150. Se eu achar... Se eu tivermos um escondido lá em cima, né? Combo 150! A mina está até cansada. Chupa! Combo 150. Quanto sobrou de tempo? 195 minutos mais 3 minutos. 195 minutos mais 3 minutos. Feliz! Fechei esse bem. A gente extrai a minha pontuação, sim! Mais uma! Vamos lá! Vamos lá! Último, hein? Podia fechar ganhando, mas não. Eu quero ir na última. A gente extrai a minha pontuação, né? Vamos lá! 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 Ai, já chegaram aquelas coisas Não, 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 não Olha como balls de Kikus, eu sei? O que é isso? Boa! O que é isso? Certo segundo de bola de matar tipo um tiro? E agora? Qual o boss que vem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô muito afiado! O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Mano, eu vou fazer combo 150 de novo. Combo 150 de novo. Tô afiadíssimo. Tchau. É... Bom. Valeu muito. Foda, foda, foda. Consegui S, peguei S. Mano, tô aquecido, tô aquecido. Já deu pra dar uma relaxadinha aí, nada como estourar umas cabecinhas de zumbi pra dar uma descansada. Valeu pela companhia e até a próxima. Tchau. Tchau.